Fala pessoal, estamos aqui com o jogo Batman Arkham Knight, dando continuidade a história principal. Aqui nós temos que resgatar o comissário em bordo. Para irmos atrás do cavaleiro de Arkham. Vocês podem ver Batman que está escondido dentro do duplo. E nós temos um golpe de multi-intimidação, demos um upgrade nele e podem ser atacados até 4 oponentes armados. Temos aqui esses ninjas que são muito chateiros. Ok, está na hora da ação pessoal. Uma dica, Sanchirista. É sempre interessante você pegar esses caras de banco que ressuscitam nos poucos cafangas. Talvez não. Seja o Batman. Toma sua filha. Eu disse que... Tá, não. Vocês estão com medo? Deveriam estar. ... ... ... ... ... Vocês acham que podem derrotar? Não é a seguinte. Toma. E é sempre bom, pessoal, você colocar o Modo Detetive para você, se tem algum torféu de bobeira aqui, para você pegar. Ok? Vamos agora conversar com o Lordo. E se tiver alguma coisa com direito de autoragem, nós vamos pular, fazer uma edição. Fala, Batman. Ah, vire-se. Quem é você? Você não faz ideia mesmo. Não é Bruce morto. Não pode se esconder de mim. Eu vou te encontrar! Eu vou te encontrar! Eu vou te encontrar! Obrigado.